Tá ligado, daquele jeitão Tchurururururu, tchurururururu Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull Tchurururururu, tchururururu Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull Já coloco o destino no Waze Que hoje quem tá no toque é o pai Pode até me chamarem de crazy Mas não sabem pra onde nós vai O meu carro já tá tipo rede Nós tá tipo em American Pie Ela sentando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me empinatiza Só de olhar essa mina me empinatiza Tá ligado, rapaz